A Autoridade de Proteção Civil no Bombeiros falou simulação incêndio e repostula clube. Em retorno municipal, proteção civil gestão risco de desastres naturais. Luiz Vicente Correia até tem simulação ou deduca a comunidade Cira. Atos Alvaã, no evacuação banheira acontece a rirão humana. Após o início, Atena se lembra, se lembra o mesmo dia quatro desastres que aconteceu no ano passado. No ano, há algum� da comunidade, processão agresenta incêndio, inundação, ilhas ir partes escolas, que é desastres que foi esse tipo de Halia. Acha a transmissãoira. A 옥í a ocasião é postada quadra de padres e os ter optimismos. o mundo toma, a gente vai celebrar o desastre mundial de 3 de outubro. Mas a gente vai ver as condições, se tem uma clara de saúde, então o dia foi 29, mas já vai, foi a gente que fez fazer com o Brasil, para que a gente vai fazer o risco, a gente vai fazer o seguro, a gente vai fazer o futuro, a gente vai fazer a vida, a gente vai morrer, a gente vai fazer o futuro. Cefi Suco, Fatuk Maquera, César Soares de Oliveira, explica, simulação importante da autoridade local de Sira, com a medida de prevenção da comunidade. A gente vai fazer a comemoração de hoje, a gente tem que marcar a presença da comunidade, para não se atender, não se atender a situação hoje, a atividade que se apresenta, a gente vai fazer o futuro, a gente vai fazer o futuro, a gente vai fazer a comunidade de Sira para o Sira Belé, e a conhecimento de aglutaba e a programação de hoje. A simulação envolve equipa bombeiro, autoridade de proteção civil, Cruz Vermelha Timor-Leste, saúde, ambulância na nossa comunidade de Sira. A gente vai fazer o futuro, a gente vai fazer o futuro, a gente vai fazer o futuro. A gente vai fazer o futuro, 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 a gente vai fazer o futuro,